Olá, Arlo. Anda, pode sair. BAC! Nós vamos cuidar dela juntos. Eu posso fazer outra coisa, mamãe? Anda logo. Tchau. Oi! E aí, Esti? Alô? Anda. Vai pro seu papai. E pra... Papai, a galinha é rieta, é o grande problema. Ontem você disse que a pobre perneta... Eu, 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 eu também quero ver se com a barba. Deixa eu colocar. Devagar. Buck, o que aconteceu? Eu vim ajudar você aqui. Eu vou chamar alguém. Você não faz as suas coisas e atrapalha a gente. Agora é minha marca. Que nem você, a Libby e todo mundo. Arlo. Arlo. Acorda. Apapai. 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 E isto é pra colocar um fim na história. Eu cuido da criatura, babai. Não terá nenhuma chance. Seu inseto em mundo, sai já daqui. Não terá nenhuma chance. Ah! Arlo! Vamos! Vai terminar esta tarefa agora! Rastros? E temos que ir rápido! Estão sumindo! Vamos perdê-lo! Vai, Arlo! Papai! 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 Mamãe! Acredite, mamãe. Como você ousa aparecer? E você? Seu... A culpa é toda sua! Eu vá com você! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Outra vez! Sai já daqui! Não! Não! O que está fazendo? Eu sabia! Eu vou morrer aqui! Por sua causa! Ei! Ei! Não! Fora! Olha onde está! Como é o que está? No! Ar, 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 ar... Stop it! AHHHHHHHHHHHHH AHHHHHHHHHHHHHHHHH Ehhhhhhh Hup? I open to a heel Nunca acharei minha casa Tenho que achar minha casa Na montanha branca Ah, montanha branca Um metro de coisa alguma Tá, eu não disse o que você disse Ei, pra onde vai, amigo? Não! Spot! Eu passei com a criadora! Ei, socorro! Senhor, não mesmo Só que eu dei pra casa, mas perdi o rio Pare! Minha mãe precisa de mim Vai lá, Spot Farei de isso bem Achou alguma coisa? Ele achou o rebanho Vem cá, a mamãe quer brincar com você Que, praça! Tchau! Tchau! No! Spot! No! Spot! Spot! Tchau! 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 Ah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A R S Fendre Amém. Amém.